Firmeza, vamos jogar contra a Eternatus, aí vai ser uma guerra de Eternatus contra Naganadel, né? Mas temos aí também o Bulu, o Cineror, o Tull... Nossa, o Naganadel é até bom nesse jogo, né, caralho. Mas ok. Time interessante aí. Prioridade deles é só Fecalty e Aquajet, né? Ou Sucker Punch, caso seja o Rushful Dark. Sendo assim, mano... Torna só pra Dalt and Wind. Cara, daria pra começar de Thorne e Kyogre. Não daria? Acertar o Bulu de primeira... Vou começar de Thorne e Kyogre. Vou trazer o Naganadel, como eu falei pra vocês. Por último... Considerando todo mundo... Talvez o Regelec. Regelec... Não, mas aí é... Não, não vou trazer de Serena, não. Vou trazer esses quatro mesmo. Vamos lá. Se trazer Fake Out do... Do Cineror... Como tem Protect, dá pra desviar. E todo mundo que eu tô trazendo tem Protect. Então não tem como desviar com todo mundo do Fake Out. Então eu começo de Eternatus e Bulu. Enquanto eu começo de Kyogre e Thorne. O Bulu... Normalmente o Bulu... Deixa eu ver... Ah, a minha habilidade é a primeira. Mano, vou dar Hurricane no Bulu mais o Ice Beam. Só é ruim essa jogada caso ele proteja o Eternatus Ataco sozinho. Não, não é? No caso entra ali o Rotun. Nossa, o Rotun entrando também seria péssimo. Ele vai tirar. Não, talvez o Rotun vai... Não, Corvinite. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim. O Eternatus Ataco sozinho esse turno. Não caiu, deu um bom dano. Life Orb, por isso que deu outro dano assim. E deu o S-Bin. Um pouco de dano, sem Freezes, nem nada. Leftovers. Bem, nesse turno aqui. Se eu der Ice Wind e Ice Beam no Eternatus... Já daria conta. Mas... Por garantir, vou recuperar um pouco de vida no Kyogre. Enquanto ele dá Protect aí no Corve. Eu já dou um pouquinho de dano no... No Eternatus, mais o Life Orb. Já dropa o Speed. É bom que a gente vê quem cura depois. É a cura do Kyogre que tá saindo pra mim. Ou seja, eu posso dar Hurricane mais o S-Bin do lado Eternatus. Sabemos que um é o Bull, só falta o último. Só é ruim se entrar o Rotom no slot do Eternatus agora. Aí complica. Mas eu me livro do Bull, eu me livro do Eternatus. Eu não sei o que ele proteja. Não sei o que ele proteja. Aaaaah! Come on, dude! De novo, mano! Nessa porra de errar o... Slot. Recupera a vida Recupera mais uma vez o Corviknight Cara, eu acho que ele troca agora, não é possível A questão é só pra quem Só pra quem, só pra quem Meu time inteiro é tão rápido que realmente não interessa tanto assim a speed, né Realmente não interessa tanto a speed Tô quase dando Water Spawn to Scout do lado do Corviknight, mano Acho que o Eternatus troca, né Não, eu vou dar no lado do Eternatus Porque o coisinha não mata ninguém Ai, eu dei no lado errado F*** Mas ele trocou de qualquer maneira, tô f*** Entrou o Urshful Não, mas eu dou Protective aqui, justo Que eu saí atrasado Já dá muito dano Foco Zest salva, ele salva o Cup no Corviknight Ok Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida E mano Vou dar Protect por enquanto com você E vou trocar você pelo Regelec Eu acho que o Urshful Protective pro Corviknight se livrar do Thorne Agora se ele matar o Regelec do Thorne Eu desisto Porque o Regelec é a única coisa que mata o Corvik É, ele vai dar Detection mesmo Ok, se predict eu acertei Mais um Blockup justo A chuva para Renu cura Corvik só tá acertando Mano, vou dar o Ice Wind Deve ser bastante matar o Urshful nessa range E vou dar só o Protect por enquanto Quando eu tomar o Sucker Punch Protect Super Punch Falha que ele mirou no Regelec E firmeza Acerto aí o povo Justíssimo Então já era o Urshful Ele recupera a vida Agora como não tem prioridade Nem do Direi um dos três que sobrou Como não tem a prioridade Só precisa manter o Regelec Por conta do Corviknight Entre o Bull Só por conta do Corviknight Vou dar o Ice Wind E vou dar o Volt Switch Se entrar o Eternatus Já entra tomando dano E posso entrar naquele slot Com o Nagandell Então já era o Corvik Perfeito Vou perder um pouquinho de vida É que o Nagana ganha o jogo Acho que é melhor entrar com o Kyogre Porque se eu tomar muito dano com o Nagandell Vai ser foda Mas como os dois golpes são resistidos Dá para entrar com você Então vem o Ice Wind Single Target Se você sente Está quebrado Já drop speed E o de Hammer Ainda bem que eu entrei com o Naganda Eu já tomei Coil Já recupero vida Agora eu posso dar Tail Wind Tail Wind Protection Vou dar o Tail Wind Vou dar o Protect Para ver se alguém gasta o Protect Meu Protect saiu primeiro Será que eu sou mais rápido que todo mundo? Não, acho que ele atacou com os dois Dynamax Cannon E Horn Elite Ok Recupera parte da vida Ele também Cara, dá para sacar o Red Lack Calma lá Ou dou Hurricane no Bulo E o Draco em você É, o Eternatus acaba sendo o maior problema E o Bulo não mata o meu bicho numa só Então acertei o Draco Meter Caralho, ele sobreviveu E eu errei o Hurricane Boa Boa demais Tá que pariu Aí é de fuder mesmo Que eu vou perder meus dois Pokémon E o Bulo está cheio É de fuder Mas ele perdeu o Eternatus? Ok, perdeu o Eternatus Meu Horn Elite Mas ele está cheio Cheio É um caralho Ai, Saber Então entra com o Red Lack Sabemos que o Bulo está solto Entra com você Thunder não erra Ele provavelmente vira no Kyogre A não ser que ele Preveja Eu vou dar Thunder Para começar a dar dano Quem sabe também não pega um Paralyze Pegou Paralyze É uma condição de vitória A gente protege Ok Então agora a gente tem um Thunder E um Ice Beam ainda por cima Para ajudar no dano Então porra Não é possível que o Bulo aguenta Já basta o Eternatus ter aguentado Não é possível Não é possível O fato de ter acertado O Pokémon que ele ia mirar Já ajudou bastante Porque mesmo que ele não tivesse pegado o Paralyze A gente dava conta agora Porque mano Não é possível que eu sobrevive Mas saiu o Ice Beam E já era o Bulo Obrigado 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 Ok Batalha difícil 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 Errei os Predintes no começo Acabei acertando os do final Saímos vitoriosos Boa Contra o Ivan E vamos achar mais um aí Para finalizar o time Vamos jogar contra o Wilder Trazendo um time Que tem o Zor O Zor O Zor é o que é isso não Acho que é o nome daquele bicho Enfim O bicho que se transforma Keylarex de gelo Tem Trick Room Impossível Lele Metagross E aí tem Eldegoss e Kredili Com certeza o Kredili vai vir Eu não tenho a menor dúvida Eu não tenho a menor dúvida Que o Kredili vai vir Mano O Incineroar É extremamente importante Para os 4 do meio Talvez Não O 5 primeiro Esse pá Ele é importante Caramba 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 Vai ser muito importante Mas outra coisa Que também daria para fazer Como é que eu bato no Kredili Mano Com esse time Porque pariu Como o Kredili é difícil Como o Kredili é difícil De lidar com esse time Eu vou começar com você Você Vou trazer Incineroar Mais um Mano Questão último Quase deixando o Kyogre de fora Tem muito bicho ali Que para o Kyogre Vou trazer os 4 do meio Não vou trazer lendário Não sei se é um erro Mas cara Como o Kredili tem Eldegoss O Kyogre não vai tocar Um absorve O outro resiste Sua porra Por conta da Do bulk do Eldegoss Pelo lado especial É muito grande Eu comecei o Degoss E Aquilar X Quando eu começo de Thorn E de Sarina Nem de perto Foi um dos meus melhores leads Mano Vou dar aqui Apenas O E o Thorn Em você Tem muito o que fazer Com você No caso Vou dar só o Hurricane É o negócio Entrar com esse Neror E ver o Kyogre Dando Trick Room Praticamente Ficou confuso Acertei Hurricane Que é milagre Faltou Down Vai abaixar as speed Mas Ah Me abaixou todo mundo Graças a Deus Isso iria interferir Um pouco Três patch Defense Cotton Guard Fuck Dude Será que o Thorn Me mata Ai Thank you Nossa foi crítico Eu encontro De novo Será que foi crítico Não foi Só matou Ok Menos mal Vou poder entrar Esse Neror Da Intimidate Mas esse Keylor Me preocupa Mano Esse Neror Nica coisa que eu tenho Pra acertar ele Pensar o Glazer Ele não setou Trick Room Pelo menos Eu caio no 7 Com você Posso dar Tem Wind Que é bom Então vamos ver Quem entra Independente Quem entrar É mais rápido Que o Thorn O Thorn Tá muito baixo Redile Fuck Mano Vou dar Fire Blades No Keylor X Vou dar Só Tailwind Redile Protect Ok Com menos isso Tailwind Sai Vem o Flare Blades Eu não acho Que mata De fato Não mata Se tira metade Vem outro Glacial Com mais um pouquinho Com mais um pouquinho De dano Meu problema Meu único problema Com esse Torno agora É o Credile Mano Que ele não vai morrer Pra nada Que a gente tenha Pra nada Pra nada Extremamente Isso me preocupa Isso me preocupa Vamos até entrar Com a Tissarina Se ele proteger Se ele proteger Se ele proteger E matar O Incineror Pelo menos Eu estou enfraquecendo Credile Ah Era o Zorowark Fuck Dude Não E é um Zorowark Extremamente lento What a hell Mas tá O Killer X Já era Eu não estou entendendo Então o último É o Credile Vou recuperar a vida Na Citrus Por que esse Zorowark Foi tão lento Eu não estou entendendo Nada 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 Eu fui mais rápido Ah Tem o Indy Tem o Indy Tem o Indy É verdade 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 Esquecido Esquecido Total Total Então beleza Então o Flare do Litz No Zorowark E Triple Axel No Credile Já vou errar De primeira Essa porra Filha da puta Mano Tá Já era o Zorowark Sobra o Credile Litz Ok Não Menos mal Eu pensei que ia ser Algo pior Jurava que ia ser Algo pior Eu posso dar Parinchot Posso dar aqui O Parinchot E o Triple Axel De novo Eu jurava Que ia ser Algo pior A diminuir O poder dele E ainda Entrar com o Naganadel E aí Nem preciso Mais arriscar O Triple Axel Já deu o dano Ali Acho que necessário Pra Qualquer golpe Da Tissarina Mais o Naganadel Matar esse bicho Mano Eu não entendi Nada Desse time Vai dar Stockfire Absolutamente Nada Leftovers Tá O Parinchot Me preocupa Um pouquinho Mano Vou Bater nele Na base Do Slug Bomb Porque ele tem A chance Do Poison Já ajuda Eu ia dar O U-Turn Mas agora Com ele dando Stockfire Me preocupa Mas eu posso Dar U-Turn Mesmo Sabe por quê? Porque eu entro Com o Incineror Do Fake Out Já pego O Poison Isso é perfeito Demais E o U-Turn Não finaliza Mas tá No Talo Tá no Talo Vou entrar Com o Incineror Intimidate Não sei se isso Vai importar Ou não É só o Lit Seed Eu acho que ele se salva Por conta de toda a cura Mas ele não tem Mais possibilidade De De dar Recover Vou atacar ele Até o infinito Agora Poison tá tirando Parte da cura Que ele tá recebendo Ficando muito Pouquinha vida Todo turno Posso dar Outro Slug Bomb Posso dar O Fake Out Ainda que ele tenha Protect Ele vai cancelar Batalha GG Mano Nice Credil Mano O Credil Me assustou Me assustou De fato E não foi um erro Trazer só os bichos Sem cílula lendária Ainda bem Mas enfim Finalizando do time O time por inteiro Foi muito bem Mas é um time bacana Dá pra usar legalzinho Então aí Foi da hora usar o time De Kyogre e companhia Tchau Tchau Tchau.